Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar mais uma vez de WandaVision! Primeiro eu quero lembrar, se ainda não estão inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. E sem maiores delongas, vamos logo tratar desse quarto episódio, porque muita coisa aconteceu, então já sabem, fica aí o aviso de spoiler! Para começar, errei. Achei que a série daria sequência às décadas e nesse episódio teríamos algo baseado em séries dos anos 80. No entanto, isso não aconteceu e tivemos um episódio bem diferente do que vínhamos acompanhando até então, com muitas respostas e mais algumas perguntas. E quero já deixar um elogio aqui para a cena de abertura, que mostra que Geraldine foi uma das pessoas que desapareceu no estalar de dedos do Thanos. No começo do episódio, testemunhamos o seu retorno e o caos que esse retorno das pessoas causa no hospital onde ela se encontrava. Eu assistiria fácil uma série ou um filme focando nessas pessoas que desapareceram no blip, que é como ficou conhecido o estalar de dedos. Afinal, tanto o desaparecimento como o retorno seriam extremamente traumáticos. O segundo filme do Homem-Aranha do MCU trata dessa questão, mas de uma maneira bem superficial e puxando para o humor. WandaVision deu um enfoque bem mais dramático e tratou a questão bem melhor em uma única cena. No meio daquele caos, descobrimos junto com a moça que já passaram 5 anos e a mãe dela, que ela acompanhava naquele hospital, recuperou-se do câncer. Mas a doença voltou 2 anos depois e a levou. Essa cena, além de bem feita, é importante para tirar uma dúvida que tínhamos sobre onde a série se encaixava na cronologia. Agora temos certeza que é pós-Vingadores Ultimato, ou seja, o Visão realmente deveria estar morto. Voltando para o capítulo, muita informação para a Geraldine absorver. Ou melhor, para a Monica Rambeau. Sim, esse é o nome verdadeiro dela. Para quem não sabe ou não se lembra, essa personagem já apareceu antes, no filme da Capitã Marvel. Ela é aquela garotinha que é filha da Maria Rambeau, a piloto da Força Aérea que é a melhor amiga da Capitã. E como eu imaginava, Monica é agente da SWORD, ou melhor, da ESPADA. Assim como aconteceu nos quadrinhos no Brasil, o nome da agência, diferente do que acontece com S.H.I.E.L.D., foi traduzido. No vídeo anterior, eu fiquei um pouco na dúvida se a ESPADA, assim como nos quadrinhos, ia monitorar a vida alienígena. Afinal, Wanda não tem a ver com essa temática. Mas a agência no MCU também monitora a vida alienígena, e foi fundada por Maria Rambeau, provavelmente inspirada por sua amizade com a Capitã Marvel. Particularmente, eu acho muito boa a mensagem das duas principais agências do MCU terem sido fundadas por mulheres. A ESPADA, por Maria Rambeau, e a SHIELD, por Peggy Carter. Mas então por que a agência está envolvida com a Wanda? A resposta vem, e por incrível que pareça, foi por acidente. O diretor da ESPADA envia a Mônica para uma simples missão com o FBI, para ela ir se readaptando aos poucos. Ela então encontra o agente do FBI, Jimmy Hu, que para quem não lembra, era o agente responsável pela prisão domiciliar do Homem-Formiga no segundo filme desse herói. Ele conta que a cidade de Westview tornou-se uma cidade fantasma. Ninguém que tinha contato com aquela cidade lembra que ela existe, e ninguém sente vontade de entrar. Mônica envia um drone da ESPADA para checar, mas o aparelho desaparece logo que cruza os céus da cidade. A agente resolve checar e se depara com uma barreira de energia. E assim que ela a toca, é absorvida e também desaparece. Começa então uma mega operação ao redor daquele domo de energia, para tentar descobrir o que está acontecendo em Westview. E aqui mais um personagem coadjuvante retorna do MCU. Dessa vez é Darcy Lewis, que era estagiária de Jane Foster nos dois primeiros filmes do Thor. É ela que decifra a transmissão que vem de Westview. E todos descobrem que a cidade tornou-se uma sitcom estrelada por Wanda e Visão. Essa parte é interessante porque vemos várias coisas que já assistimos nos outros episódios por outro ponto de vista e entendemos a origem daquilo. A voz no rádio, por exemplo, que era Jimmy tentando contactar Wanda. O helicóptero de brinquedo, que era o drone da ESPADA transformado. O homem vestido de apicultor saindo do bueiro era um agente que estava com roupa anti-radiação, mas essa se transformou quando ele passou pela barreira. E falando nele, nós descobrimos que quando Wanda faz alguma mudança drástica, esse momento é pulado na transmissão. E falando em drástica, nós vemos a cena completa de Wanda expulsando Mônica do seu mundinho. E é bem sinistro. Parece que ela pode ser realmente a vilã dessa série. E é perturbador também quando o Visão entra na sala. Por um momento, ele fica com a pele acinzentada e a cabeça estourada, do jeito que o Thanos deixou ele quando o matou. E se parava pra pensar que Wanda não criou nada, apenas transformou, como fica evidente no caso do drone e da roupa de apicultor, o Visão então não seria uma criação materializada dela. Ele pode ser o próprio corpo do Visão reanimado. E quando ela se distraiu e fraquejou, ele assumiu novamente a sua forma de cadáver, o que deixa tudo bem mais perturbador. Episódio excelente e bem movimentado, que quebrou um pouco aquela dinâmica que estava até agora e deu um frescor pra série. Trouxe diversas respostas, mas ainda manteve um ar de mistério para os próximos episódios. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, albex72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força seja com vocês!